Oi galera, capuzão, olha Passando aqui debaixo da minha selva, dá de pegar com a mão quase, pessoal Olha aqui, ó Assim Assim, mais simples, pessoal Assim, mais simples, pessoal Muito massa, pessoal, muito massa Vamos embora Vendo embora, pessoal, é isso aí, pessoal O vídeo de hoje, tatuzinho aí, passou debaixo da minha rede Só que o meu objetivo não é esse, pessoal Então, vou ficando por aqui Quem puder se inscrever no canal Vou deixar o próximo Até mais E aí E aí